Eu na ganelinha aqui é o canal P, eu vou estar mostrando um novo Beyblade para nossas batalhas Esse aqui, direita a câmera Esse novo Beyblade para nossas batalhas é o Jimmy Vai Fênix Eu vou mostrar como montar ele Eu vou deixar aí nos comentários qual tipo de Beyblade que vocês querem que eu ensinque Defesa, resistência ou ataque Botem aí nos comentários, tá? Fechou eu aqui Isso, olha Aprendendo então das peças primeiro Começando pelo Beyblade, o Beyblade Fênix Olha aqui o adesivo Olha, tá focando pelo menos, olha Aqui, olha Tá focando Olha, tá bonitão, né? Eu copiei lá de uma tela na outra TV Agora o disco Disco Beyblade O Dan Olha aqui o Dan, como ficou bonito Eu peguei aqui de uma que tava sobrando Aí, aqui É Revivei Armon Olha como tá Revivei Armon Agora eu vou estar montando Deixa eu... Aqui Deixa eu fazer um giro aqui Olha o giro Aí quando vai em batalha, isso daqui vai saindo Isso aqui vai saindo, aí pô, sai na batalha Então, esse foi o tutorial Tchau Eita gente Oi Eu vou esquecer aqui um pouquinho, tá? Tchau Tchau